O projeto de assistência técnica, extensão rural e social na conservação de nascentes em propriedades rurais gaúchas foi apresentado no dia 4 de outubro na sede do Sicred em Ibiraiaras para colaboradores da cooperativa de crédito, extensionistas e representantes dos municípios. O projeto já vem sendo desenvolvido em parceria entre Ematerascar e Sicred Serrana e Pioneira e agora ampliará para os municípios de abrangência da Sicred em Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Estiveram presentes as gerências regionais de Passo Fundo e Caxias do Sul, além dos extensionistas dos escritórios municipais envolvidos. O evento também contou com a diretoria do Sicred em Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Esse projeto é de grande valia, de suma importância, porque vai revitalizar muitas nascentes, muita água que a própria propriedade estava achando que seria impossível. Então, através da Ematera, essa parceria, o Sicred está junto para que a gente possa conquistar cada vez mais essa água, esse eletorno, essa conservação do meio ambiente nas propriedades. Essa fase abrangerá 18 municípios, sendo oito da região administrativa da Ematerascar Caxias do Sul, com os municípios São Jorge, Paraí, Nova Araçá, Guabiju, André da Rocha, Nova Bassano, Nova Prata, Protássio Alves, IP, Antônio Prado e Campestre da Serra. E sete da região administrativa de Passo Fundo. São eles Capão Bonito do Sul, Lagoa Vermelha, Caseiros, Siríaco, Davi Canabarro, Muli Terno e Ibiraiaras.